Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para dar uma dica para você que tem um PlayStation 4 e quer fazer o pré-download aí dos seus jogos, é isso aí, você tem um jogo que você comprou que está antes do lançamento aí, você fez aquela pré-compra e tal e você quer baixar ele antes dele estar disponível aí, antes da data do lançamento, você pode fazer isso, tá pessoal? Porque como você pode ver aqui, a gente tem aqui agora The Last of Us 2, parte 2 está na tela, está escrito pré-carregar agora, só que se você fizer o seguinte, eu já comprei aqui o The Last of Us 2 nessa conta aqui, mas mesmo assim se eu for aqui, vou vir aqui The Last of Us 2, você está vendo aí bonitinho, eu vou vir aqui na versão que eu fiz a compra, que é essa aqui, quando você clica, você vai esperar carregar, como sempre demora um pouquinho aqui e quando eu estiver aparecendo ali, está vendo que só tem um reloginho, aí eu clico no reloginho aqui, olha o que acontece, nada, não tem opção para eu baixar, você está vendo aqui, às vezes dá uns pau maluco aqui nessa PSN que é maluca, você não consegue fazer esse pré-load apesar de já estar disponível para você fazer isso, o que você tem que fazer é simples e é o seguinte, você vai vir aqui na sua biblioteca, está vendo? É a última opção aqui da sua telinha, você vai entrar aqui, aí você vai vir aqui em comprado, está vendo ali? Comprado, e daí você vai lá no jogo que você quer, aqui no caso The Last of Us 2, você vai clicar nele e quando abrir aqui bonitinho, essa tela vai ter aqui a opção baixar, aí você vai aperta, simplesmente ali, clica em baixar, espera um pouquinho de novo, espera carregar, espera carregar, espera carregar, e pronto, está ali, adicionado a Downloads The Last of Us Part 2, Part 2, e aí você espera ele baixar, você está vendo aqui, está aparecendo aqui, baixando o aplicativo e pronto, você vai estar baixando o seu jogo antes do próprio lançamento dele, Então assim que ele estiver pronto, no exato segundo que ele estiver disponível aí para você jogar aí, você já vai poder jogar ele direto, você não vai precisar ficar esperando 80GB de Downloads aí para você jogar o jogo só no outro dia, né? Então está aí, essa era uma dica que eu tinha que agradecer para vocês, uma dica simples, uma dica bonitinha aqui e que vai ajudar vocês bastante aí, como você pode ver aqui, 82GB do The Last of Us 2, vai demorar para cacete aqui o Downloads, então é sempre bom você baixar antes aí para você poder ter a experiência que você quiser aí com o seu jogo, Beleza? Então galera, por hoje era isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...